Quantas vezes o Instagram copiou alguma coisa de uma outra plataforma? No Snapchat, no caso do Stories, depois o Reels, no caso do TikTok. E tem outras coisas ali que a gente nem sabe, mas que eles estão sempre de olho. Porque no Instagram, para você ter visibilidade, primeiro você tem que ter reputação, depois você tem que construir uma autoridade, aí você tem que conquistar um monte de seguidor para ter uma visibilidade. Ou seja, você construiu uma audiência. No TikTok, você vai lá e cria um conteúdo que, pô, o conteúdo ajudou a reter, entreteu as pessoas, então você tem aquela visibilidade. Se você tiver algum talento ali, você vai ter uma visibilidade. Porque cada plataforma tem a sua dinâmica. Então, quando você começa a ter essa ótica, como que eu vou contribuir para a comunidade, você começa a criar conteúdo que todo mundo vai gostar mais. Porque não é sobre você, não é sobre si, é sobre os outros. E como que você contribui para os outros, mesmo que seja para o entretenimento dos outros, mas é para os outros. Tem muita gente que tem preconceito com o TikTok, por quê? Ah, eu entro lá, só tem besteira. Cara, é o reflexo da sociedade. Quem usa MLabs consegue fazer, pegar esse mesmo vídeo curto e postar com um toque só, tipo, TikTok, Shorts, Reels, Facebook Reels, e mudar as legendas e mudar a hashtag e fazer as configurações. Então, assim, é o que eu uso todo dia. Eu sou o Rafael Kizu e o Hotmartcast começa agora. Olá, eu sou o Léo. Eu sou o Cleiton Maranhão. E o nosso convidado de hoje é especialista em mídias sociais, fundador e CMO da MLabs. Exatamente. Ele já estava ali praticamente dando uma consultoria para a gente enquanto a gente estava com um café. Rafael Kizu, seja muito bem-vindo ao Hotmartcast. É uma honra ter você aqui. É uma honra toda minha. Prazer enorme. Sempre escuto. Então, para mim, é muito legal estar aqui com vocês. Já viu alguns colegas passando por aqui, né? Galera dos grupos, dos eventos. Pois é, agora eu estou nesse mundo também, né? Dos infoprodutos, lançando também. Então, estamos juntos. Inclusive, está aí uma coisa que a gente estava até brincando quase agora aqui, né? Que você fundou uma empresa que tem um nome muito forte, que carrega uma história nas redes sociais e no marketing do Brasil. E aí, chega uma hora que você fala, está aí, tenho pouco problema na cabeça. Eu vou começar a empreender em mais uma frente também. Sim. Cara, desde sempre você mexe com o marketing? Foi uma coisa que, por acaso, aconteceu? Como que surge, assim... Quem é o Rafael Kizu pré-MLabs e pré-mercado de lançamentos? Boa. Não, na prática, não foi por acaso. Foi intencional mesmo ter entrado nesse mercado. Eu comecei programando. Eu era um programador, literalmente, né? Era um garoto de programa. Comecei assim, minha vida. E, assim, muito cedo, eu já comecei a fazer projetos grandes. Então, o meu primeiro grande projeto foi Itaú Benkline, foi um dos primeiros integrantes lá, inclusive. E ali eu fiquei durante anos. Eu comecei depois a trabalhar para a Globo, Go.com, depois fazer projetos para a Intel, até que eu comecei a prestar serviços para as grandes agências de publicidade. E uma delas foi a Macan, na época que tinha essa MRM lá dentro. E ali a gente desenvolveu juntos a primeira rede social, vamos dizer assim, porque na época o conceito era de Web 2.0, não tinha esse termo. A primeira rede social da Chevrolet, na América Latina, Américas e tudo, que se chamava On The Road Again, que era uma rede social para criar roteiros colaborativos de viagens. Tipo, guia quatro rodas, só que colaborativo, com os amigos e tudo, né? E não tinha o Instagram, então era Flickr, na época. Lembra do Flickr? E ali, assim, aquele momento em que eu entro nesse universo das agências, foi onde eu comecei a enxergar o outro lado. Sem ser de exato, eu comecei a enxergar o lado da humanas, né? Comecei a me tornar mais humano, vamos dizer assim. E comecei a enxergar que a tecnologia era o meio, não era o fim. E que eu precisava entender cada vez mais da experiência do usuário no final, o comportamento do consumidor. Então, a minha primeira formação não concluída foi em engenharia de telecomunicações. Estava indo para um caminho bem obscuro já, né? Estudando propulsão de foguete, como funciona a antena de telecomunicações, e assim vai. Para depois entrar em publicidade e propaganda, foi onde, de fato, me formei. Aí fiz gestão de inovação na SPM, depois fiz MBA de marketing na HSM, fui unindo esses dois universos para entender cada vez mais o que viria pela frente. Foi onde eu transformei aquele meu negócio, que até então era praticamente uma fábrica de software web, para ser uma agência digital. E se tornou uma das grandes agências digitais do país, então a gente atendeu várias marcas nacionais, internacionais, como Pompuma, Rapidez, Ana Maria, Preservativos Prudens, Tabasco, Google. E a gente fez uma grande revolução, por quê? Porque a gente já entrou nesse universo das agências digitais, ajudando as marcas a entrarem nas mídias sociais. E isso já, tipo, de 2004 até 2007, a gente já começou a ajudar elas entrarem nesse universo, inicialmente criando suas próprias redes. Ou seja, 20 anos atrás você já estava no online. 20 anos atrás. E criando redes sociais para as empresas. E criando ambientes colaborativos, e criando ambientes de ideação com clientes. Então a gente estava muito nesse caminho da Web 2, colaborativa. Quando o Facebook começa a despontar no Brasil, e o Orkut, inclusive, começa a dar uma baixada, porque o Orkut foi aquele boom, né? Quem se lembra aí das comunidades, eu amo, eu odeio o Orkut? Eu fiz, a gente chegou a fazer ação para cimentos Cauê dentro do Orkut. Só para você ter uma ideia, né? Então, quando o Orkut começa a cair, o Facebook começa a subir, a gente estava, assim, voando já, ajudando muita marca a entrar. Então várias marcas, a Tabasco, o Lint Chocolate, por exemplo, foram as primeiras páginas no mundo dessas marcas a atingir um milhão de followers. E, cara, o Facebook, ele permitia um negócio muito doido, que era você criar um ambiente web dentro dele, né? Tinha, você podia aplicar os aplicativos e tudo, né? É, foi onde deu o ruim na história do Cambridge Analytica. É. Porque aí os caras roubavam dados através desses aplicativos, né? Mas o fato é, eu ajudava muito essas marcas. Então eu já tinha muita noção de como funcionavam as plataformas de mídias sociais na íntegra, assim. O algoritmo, integração, APIs, programação, olhei as documentações todas. Então essa minha entrada no mundo do marketing foi quando eu saí desse ambiente mais programação, eu comecei a entrar nesse ambiente de ajudar as marcas a, de fato, se posicionarem nesses lugares, né? Mas sempre unindo as duas coisas. E por isso que eu tenho essa facilidade hoje de trafegar entre análise de dados, marketing digital baseado em dados. Eu sou mais lógico, mais analítico do que só o lado de criação, né? É, que normalmente quando a gente vê alguém do mercado falando de você, os caras falam, nossa, velho, ele fala de número de um jeito que nem parece que ele é de marketing. Tipo assim, porque vem fácil, né? Porque inicialmente eu não era, de fato, de marketing. E eu também brinco isso, assim. A maioria das vezes as pessoas me perguntam, ah, mas como é que eu faço pra ter essa capacidade analítica? Eu falo, cara, é muito mais difícil quem de fato navegou só por área de comunicação, marketing e tal, ir pra dados, do que o contrário. Quem já é de exatas, ir pra marketing é mais fácil do que o contrário, sabe? Do que de marketing ir pra dados e tudo, né? Porque tem essa exigência de você, pô, até número, é planilha, é fazer cálculo, é pensar em fórmulas, é pensar de forma mais lógica. E a galera de criação é meio que contra-intuitivo, né? E pela lógica, regrinha e tal. Não, criação é caos. Vamos pensar, vamos colidir coisas e vamos criar coisas novas. Então, parece que não tem essa conexão. Mas cada vez mais é sobre arte e ciência, né? Principalmente quando a gente fala de mídias sociais, não tem como fugir. A gente pode ser criativo o que for, mas se você não souber a ciência por trás ali daquela rede social, você não consegue passar da porta, porque você não tem atenção, você não tem distribuição, acabou. Então, você pode fazer a pirueta que você quiser, mas você não vai ter retenção depois, você não vai ter conversão depois, você não vai conseguir reter a audiência, você não vai criar uma comunidade. Não é só chamar atenção, não é engajamento por engajamento, né? Pra gente ter negócios, de fato, hoje. Então, realmente, a gente precisa unir essas duas coisas. Se eu não me engano, acho que o Nizam, ele é engenheiro, né? O Nizam Guanais, um dos maiores publicitários do Brasil, de origem, se eu não me engano, ele é engenheiro. Tipo assim, aí depois que foi cair lá na publicidade, por acaso, sabe? Mas, cara, isso é uma visão muito boa. Beleza, uma coisa é você ir dando certo no aleatório, né? Você fez uma coisa que bombou na rede social, fez um vídeo, mas até no mercado de lançamentos, a gente olha pra isso, né? Que, cara, beleza, até certo ponto, o carisma te leva muito longe. Mas chega uma hora que é muito mais você evoluir sua técnica e repetir passos como se fosse um algoritmo mesmo do que ficar puramente dependendo da sua generalidade, né? É, e pensa em termos de performance, né? E aí, na área de lançamentos, é muito sobre isso, performance. O que a gente mais fala na área de performance? Teste AB, se basear em dados, vamos fazer aqui e tal, ver os dados, e a gente começa, então, a repetir aquilo que funcionou e abandonar aquilo que não funcionou. E aquilo que funcionou, a gente faz mais testes em cima do que funcionou. Querendo ou não, isso é baseado totalmente em lógica, em dados. Por mais que você pense num criativo muito louco, tipo os do Pedro Sobral, que eles têm uma criatividade, mas aquilo ali foi baseado já em aprendizados baseados em dados, né? Não foi assim, aleatório. Talvez só os primeiros. Talvez nem os primeiros, porque os primeiros talvez tenham sido inspirados em coisas que já estavam funcionando de outros experts que já estavam fazendo, né? Que é o que a gente mais ouve falar hoje, né? Modelagem. Não, vou modelar aquilo ali, mas você vai modelar o que está dando certo, obviamente, né? Não o que está dando errado. E o que está dando certo, você vê com base em números. Não tem como fugir. Quais são os números, assim, que uma pessoa que está iniciando precisa olhar hoje? Porque a gente fala, ah, retenção, número de seguidores, número de likes, número de engajamento, pessoas respondendo, salvos. Mas na prática, assim, o que você acredita que hoje é fundamental uma pessoa ter o mínimo de dados? A pessoa tem que saber de porcentagem, a pessoa tem que saber o quê? Sou o cara lá do criativo e acabei de receber a péssima notícia do Rafa. Então, você vai ter que trabalhar um pouco mais para conquistar essa parte analítica. Por onde essa pessoa começa? A notícia que essas pessoas recebem é assim, tá, legal, mas me mostra aí um relatório da performance do seu criativo. Aí a pessoa já buga, fala, cara, onde que eu vou pegar o dado e qual o dado que eu pego e qual o dado que eu mostro? E assim, na maioria das vezes, a gente tem que dividir as coisas. A gente tem que dividir a coisa antes de ver os dados e depois de ver os dados. Antes de ver os dados, você tem que ter a mentalidade baseada em dados. Antes de olhar para o dado. Porque dado tem um bando de dados. E se você não tiver uma mentalidade baseada em dados, que significaria mentalidade de growth, de crescimento constante, de testes, de se basear numa lógica para tomar de decisão, você começa a olhar um monte de dados, começa a coletar um monte de dados. Aí você fica printando um monte de coisa para colocar num relatório para guspir isso numa mesa de reunião e fica lendo o que está no PowerPoint. Em vez de, de fato, discutindo o que você vai testar na próxima etapa, o que deu certo, o que deu errado. Não, você fica só lendo o que está dado ali. Então, antes de olhar para o dado essencialmente, a gente precisa ter essa mentalidade que é mais cultural. Quando a gente fala de growth, não é o papel de um growth hacker. Não, é a cultura de crescimento. E a cultura de crescimento constante é tipo, vou crescer 1% por semana. Como? Testando coisas? Não tem como. Não tem mágica, né? Tem lógica. Então, eu vou testar isso aqui. Pô, funcionou. Então, eu já sei o que eu vou continuar fazendo. Não funcionou, eu sei o que eu não vou fazer. E vou iterando, iterando, iterando. Então, essa mentalidade inicial que tem que estar presente em todos os departamentos e não só na criação. Depois que eu tenho essa mentalidade, e todo mundo, então, espera numa mesa de reunião a discussão daquilo que a gente vai testar na próxima semana, o que funcionou ou não, e não ficar lendo o PowerPoint, aí sim você vai olhar para os dados. E aí, dentro desses dados, a gente tem duas esferas. Tem a esfera das métricas e tem a esfera dos indicadores-chave de performance. Os famigerados QPIs, né? E são duas coisas diferentes, apesar de que elas são correlacionadas, mas o mercado inteiro trata como se fosse a mesma coisa. A métrica, QPI, tudo é isso aí, né? Mas métrica, gente, é um número absoluto. Então, o número de seguidores é um número, likes é um número, comentários é um número e tal. O QPI, invariavelmente, é a junção de uma ou mais métricas com uma meta no tempo. Não, eu quero aumentar a minha taxa de engajamento que está de 3% para 6% em 30 dias. Opa, então dá para você agora montar um QPI e isso vai te indicar se você está perto ou se você está longe de atingir aquilo que você queria atingir. E o que a grande maioria olha é só métrica. Só métrica. É só métrica. Então, você pede o relatório para fulano, e fulano falar assim, ah, não, teve, alcançou 10 mil pessoas, teve não sei quantos comentários e teve não sei o que lá. Tá, mas a indicador chave de performance é quantas conversões a gente teve, né? Então, ele vai defender o trabalho dele a partir de métricas e não dos QPI's. Então, a gente tem que começar a discutir mais QPI's e não a métrica. A métrica, ela é de controle. É como se você estivesse aqui no carro, eu estou olhando para a velocidade do carro, é uma métrica. Eu estou olhando para o nível de combustível, é uma métrica. mas isso não importa para o passageiro, para o passageiro importa se a gente está chegando no aeroporto dentro do horário, não é? Então, o QPI é outro. Então, a discussão com o passageiro não é se eu estou rápido, se eu estou devagar, e sim se a gente está chegando e se... Como é que está aí, cara? A gente vai chegar... A métrica como um norte, né? Então, o motorista, ele tem que ir ali, está no controle. Então, ele acelera ou ele desacelera? Ele acelera ou desacelera? Ele muda a rota durante o trajeto, a trajetória. Então, quem está na operação hoje tem que olhar a métrica. Mas, quando você for reportar, mesmo que você esteja na operação, reporte QPI's e não a métrica. Senão, a discussão fica infundada. Isso fica num vício de métricas, né? Tem até um diretor nosso, o Gabriel Lages, que também é fundador da comunidade de dados, o Data Hackers, que ele e a galera dele sempre comentam assim, falam, cara, se você olhar para um Jeep ao longo dos últimos 50, 60 anos, o painel do Jeep tem seis indicadores. Então, meu irmão, se você consegue andar no meio do mato, na lama, com o carro de cabeça, com seis números na sua frente, então, você não precisa de cinco... É isso que você falou. Você tem que olhar para o que você quer e transformar aqui no indicador, né? Exatamente. E você comentou dessa cultura de teste, isso é um negócio muito doido. Tem um livro, Amy Edmondson, o nome da autora, The Right Kind of Wrong, O Jeito Certo de Falhar, que ela comenta isso, tipo assim, a cultura de teste é teste. Então, assim, é você aceitar que tem teste que vai dar merda. Sim, sim, é, exatamente. Não dá para acertar sempre, né? Na cultura de teste. É, na cultura de teste, tipo assim, na verdade, você vai errar muito mais do que você vai acertar, mas você vai começando a repetir os acertos, né? É, é. Cara, e realmente, eu sinto falta desse tipo de cultura num mercado que é pautado por números. Tipo assim, que é você priorizar muito mais o número do que o que está por trás do número, igual você comentou. Falando nisso, é, hoje, quando a gente observa algumas redes, não o Instagram, mas assim, a gente observa, por exemplo, YouTube, TikTok, eles evoluíram bastante em relação a como eles mostram o que você precisa saber para dar certo. Tipo, cara, o TikTok hoje, eu nem sabia disso, até poucos dias atrás, ele mostra em qual momento a galera abandonou seu vídeo, que é uma coisa que o Instagram não mostra inicialmente ali para o usuário. No Reels, agora eles estão mostrando a retenção, mas não para todo mundo, então o Instagram tem dessas, né? Ele lança os negócios e assim, tem gente que tem acesso, tem gente que não tem acesso. Misterioso. Mas no Reels aparece o gráfico de retenção, o que já te ajuda a entender onde que a galera parou? Mas você percebe, o que você percebe que mais mudou nas redes ao longo desses tempos que você vem trabalhando com elas, né? Faz pouco tempo. Tipo assim, antes, igual o Instagram, cara, você tinha ali contagem de likes, tinha contagem de comentário e até para criar um indicador era difícil, né? Porque tipo, ah, o que é um indicador que eu vou ter aqui, né? E agora elas mudaram um pouco nisso. O que mais você vê além dessa cultura de números que está mudando nelas? Olha, a mudança principal tem relação com o fundamento do que é uma rede social digital, né? Porque a rede social sempre existiu desde que há um fogo e as pessoas se reúnem em torno da fogueira, a gente cria ali as tribos, né? E são as redes sociais. Então, os nossos amigos, nossa escola, nossa família, tudo são redes sociais, são grupos ali reunidos em torno de um interesse comum. As redes sociais digitais, quando elas nasceram, e aí estamos falando lá de trás, de Friendster e MySpace e Orkut e tudo mais, todas elas de fato foram redes sociais. Ou seja, reuniram em primeira instância as pessoas e as conexões que elas tinham em comum. E aí eu vou perguntar para vocês, quando você entrou no Facebook a primeira vez, você entrou pelo conteúdo ou pelas pessoas? Pelas pessoas. Então você se conectou com o seu colega de classe, com a sua família e tal? LinkedIn, quando você entrou no LinkedIn, pelas pessoas ou pelo conteúdo? Pelas pessoas. E assim foi na grande maioria das vezes. Então a grande mudança que está acontecendo é que agora a gente opera em plataformas de mídias sociais e não mais em redes sociais. Vou explicar. Então rede social é isso, eu entro em função das pessoas e as conexões que você tem em comum. Depois que você vai ver o conteúdo, porque você conhece a pessoa e você quer ver o que ela está fazendo. No entanto, a mídia criada por essas pessoas, uma foto, um vídeo, a mídia, é uma mídia social. porque é feita pelas pessoas dentro de uma rede social e que tem distribuição com efeito de rede por conta dos interesses e das conexões delas. Ou seja, tudo foi criado sobre a teoria dos grafos, que é uma teoria matemática que mostra que você tem o autor, os nós e assim você vai distribuindo porque existe uma conexão entre elas, os nós fracos, os nós fortes. Quando a gente começa a entender cada vez mais que a gente tem plataformas de mídias sociais, por exemplo, TikTok, Pinterest, YouTube, são plataformas de mídias sociais, mas não são redes sociais. Você não entra lá para se conectar com pessoas em primeira instância, você entra lá pelo conteúdo. Pouco importa quem é a pessoa que criou aquele conteúdo, inclusive. Você nem segue a pessoa no TikTok, mas você continua vendo o conteúdo dela. É ou não é? No TikTok, o conteúdo dessa pessoa não continua aparecendo para você? Inclusive, não sei se é fake news, quando você começa a seguir a pessoa, parece que ela sumiu do seu feed. Então, eu vou curtir aqui e não vou seguir ela não. Mas é impressionante. Então, assim, o Pinterest é a mesma coisa, você entra lá para buscar uma inspiração, você não está nem aí para quem que é a pessoa que criou aquele pin. Você quer ver o pin. Acho que até o próprio YouTube, né, cara? Então, o YouTube é a mesma coisa. O YouTube, eu não lembro quem, uma amiga minha, a Paula Grinover, ela comentou que normalmente, assim, 80% dos views de um vídeo são de não inscritos. Exatamente, porque a pessoa está buscando alguma coisa e ela cai naquele seu vídeo. Então, ela pouco se importou quem era você. Você respondeu a pergunta que ela estava fazendo? Esse é o ponto. Então, a gente começa a ver uma mudança das próprias plataformas de redes sociais quererem ser cada vez mais plataformas de mídias sociais puramente. Só que eles não têm como se desvencilhar da teoria dos gráficos. Então, você pega o Instagram, que é o caso mais clássico. Quantas vezes o Instagram copiou alguma coisa de uma outra plataforma? No Snapchat, no caso do Stories, depois o Reels, no caso do TikTok. E tem outras coisas ali que a gente nem sabe, mas que eles estão sempre de olho. Mas o fato é, o TikTok, quando nasce, ele inverte essa lógica, né? Porque ele é uma plataforma de mídia social e não é uma rede social e aí você entra em função do conteúdo, então é muito mais meritocrático o TikTok. Porque quem faz um bom conteúdo tem visibilidade. Porque no Instagram, para você ter visibilidade, primeiro você tem que ter reputação, depois você tem que construir uma autoridade, aí você tem que conquistar um monte de seguidor para ter uma visibilidade. Ou seja, você construiu uma audiência. No TikTok, você vai lá e cria um conteúdo que, pô, o conteúdo ajudou a reter, entreter as pessoas, então você tem aquela visibilidade. Se você tiver algum talento ali, você vai ter uma visibilidade. E aí o que acontece? A retenção no TikTok começa a se tornar muito maior do que a retenção no Instagram. Porque as pessoas começam a ver, cara, isso me interessa, isso me interessa, isso é legal pra caramba, isso é legal pra caramba. E aí vira um feed infinito que você passa 45 minutos, você nem percebeu. E aí o Instagram começa a ver esse jogo. Pô, onde há atenção, o jogo dos anunciantes vão para onde há mais atenção, né? Esteja onde as pessoas estão. E eles criam o Reels. Só que o Reels está dentro de uma plataforma que é baseada em teoria dos grafos, que é uma rede social. Então eles não conseguem se desvencilhar por inteiro. Eles ainda dependem do autor das suas conexões pra distribuir alguma coisa. E por isso, quando você cria um Reels, em primeira instância ele distribui para uma amostra estatística dos seus seguidores pra depois, com base nesses sinais, ele começar a entender se ele distribui ou não pra não seguidores. Já o TikTok, ele não. Você pode ter zero seguidor, meu amigo. Você pode ter um milhão de visualizações aqui, entendeu? Então ele não consegue se desvencilhar, apesar dele tentar cada vez mais pra reter mais pessoas, pra ganhar nesse jogo da retenção, tentar cada vez mais ser um TikTok da vida. E aí você pega o YouTube, mesma coisa com o Shorts. Aí você pega o Facebook, depois com o Facebook Reels. Então você vê cada vez mais a mudança que está acontecendo é deles privilegiarem mais o conteúdo e menos os autores desse conteúdo. A pessoa, né? Cara, inclusive, desculpa, interrupção rápida pra chamar a galera que está assistindo a gente no YouTube pra dizer o que você está tentando fazer na sua rede social aí, o que você quer fazer na sua rede social, o que está funcionando, o que você está tentando fazer. Conta pra gente nos comentários, porque o comentário que a gente mais gostar vai ganhar um kit exclusivo do Hotmart Cast. Já fica aí o recado. e você tocou num ponto bastante importante que a tema creator que ela veio aqui recentemente é a Letícia Mai. E ela, um dia desses, ela começou um perfil no TikTok e em um mês, postando todo dia, fazendo um diário no TikTok, ela chegou em, tipo assim, 30 mil seguidores lá e 300 mil curtidas e índice de retenção alto e ela falou disso. Ela falou, putz, crescer no TikTok é um jogo completamente diferente do Instagram e inclusive muito mais fácil. Ela até comentou o que você falou, que, tipo, não importa muito quem você é, o que importa é você ter uma linha lógica de raciocínio ali e criar nessa linha lógica. Por outro lado, o que você percebe que é um erro das pessoas quando elas estão navegando entre plataformas diferentes de mídia social? É, obviamente, tentar replicar a mesma coisa em todas as plataformas, né? Porque cada plataforma tem a sua dinâmica. e por mais que você comece replicando conteúdo, é interessante que você aprenda com os dados desses conteúdos para poder adaptar o seu conteúdo para cada plataforma. Você pode pegar, por exemplo, o mesmo vídeo curto. Você foi lá e fez um Premiere, fez um CapCut, tal, exporta, o mesmo vídeo curto eu posto no TikTok, no Shorts e no Reels. Mas pelo menos a legenda precisa ser um pouquinho diferente para você entender as hashtags também, tem diferenças. e a própria edição também, depois que você começa a entender, tem que ter diferenças, principalmente no caso do TikTok, quando você começa a entender que o TikTok é sobre comunidade, você tem que contribuir para a comunidade. Comunidade, o conceito de comunidade significa que é a colaboração, as pessoas contribuem, não tem um dono, né? Todo mundo ajuda, se ajuda. É tipo assim, cara, estamos vivendo em uma comunidade aqui, todo mundo se ajuda. Então no TikTok, você tem a comunidade lá dos livros, o BookTok, então você vai contribuir para aquela comunidade, fazendo um review sobre um livro. Tem a comunidade dos empreendedores, tem a comunidade dos marqueteiros, você tem as comunidades. Então quando você começa a ter essa ótica, como que eu vou contribuir para a comunidade, você começa a criar conteúdo que todo mundo vai gostar mais. Porque não é sobre você, não é sobre si, é sobre os outros. E como que você contribui para os outros, mesmo que seja para o entretenimento dos outros, mas é para os outros. Já o Instagram, quando começou, era sobre si. Pode ver, quando começou uma plataforma de rede social de foto pessoal, é o que eu estou fazendo, onde eu estou viajando, o que eu estou comendo, ou seja, é sobre mim, é sobre mim, é sobre mim. E aí a gente está vendo essa mudança também, obviamente o Instagram se tornou outra coisa hoje. Então cada vez mais para quem quer prosperar no Instagram, que o jogo lá não é mais para amadores, é profissional, é sobre as pessoas. É como que eu contribuo para as pessoas, para a transformação da vida dessas pessoas através do meu conteúdo. E o LinkedIn, cara, só para citar o LinkedIn, porque você falou de multiplataformas, lá está mais explícito ainda isso aí. Para quem manja do LinkedIn, o LinkedIn tem o tal do SSI, que é o Social Selling Index. E no SSI, para quem não sabe, vai lá, linkedin.com barra sales, de vendas, barra SSI, você vai ver a sua pontuação, de 0 a 100. E a nota boa, nota boa é 70 para cima. Nota boa, que é onde você vai estar ali dentro de 1% do LinkedIn no mundo inteiro e tal, o que significa que você está fazendo um bom trabalho no LinkedIn. E tem 4 dimensões do SSI para você pontuar bem, para você ter uma boa presença naquela rede. Uma delas é interagir oferecendo insights. Ou seja, não é postar e sair correndo, não é sobre você. É sobre você estar ali se relacionando com as pessoas, criando conteúdo, seguindo pessoas, interagindo com o conteúdo delas, e na hora que você for comentar, comente alguma coisa pertinente, que vai ajudar a pessoa na carreira dela, no negócio dela. Ou seja, sobre as pessoas. Então, acho que esse é o ponto da adaptação das plataformas, é entender essas dinâmicas, mas tem algumas lógicas que são universais. Então, essa lógica da afinidade, que é do relacionamento, ela é universal em qualquer plataforma. Quanto mais você se relacionar com as pessoas através dos comentários, do inbox e tudo, essa afinidade sobe, mais você aparece para as mesmas pessoas, o que vai gerando frequência, e frequência gera lembrança de marca, que gera intenção de compra, e aí uma consequência é você vender lá. Então, tem algumas coisas universais, mas essencialmente entendendo as dinâmicas de cada um, você vai adaptando levemente ali o conteúdo. É claro que o ideal é criar um conteúdo nativo para cada coisa. Hoje eu crio o conteúdo nativo no YouTube, então no YouTube eu tenho meus vídeos mais longos, de 18 a 20 minutos, mas na parte de vídeo curto, eu replico muita coisa. Por quê? Porque ainda a sobreposição é baixa. A sobreposição é baixa. Então, quem está vendo meus shorts não é a mesma pessoa que está vendo meus reels, que não é a mesma pessoa que está vendo meu TikTok. E o meu conteúdo é um conteúdo que dá para as três plataformas. eu não preciso distinguir tanto. O que a gente faz muitas vezes é editar de formas diferentes para ter uma narrativa diferente, por exemplo, no TikTok que é um pouco mais característico de narrativa e entretenimento do que só informativo e tal no caso do YouTube, porque no YouTube a pessoa está procurando mesmo, ela tem uma intenção de fato de achar aquela informação, então é um pouco diferente. Então, eu vou adaptando dessa forma, mas isso é muito bom. E só para deixar um pontinho aqui, cara, quem usa Mlabs consegue fazer, pegar esse mesmo vídeo curto e postar com um toque só, tipo, TikTok, Shorts, Reels, Facebook Reels e mudar as legendas e mudar a hashtag e fazer as configurações. Então, assim, é o que eu uso todo dia. Você comentou sobre essa parte de entretenimento, né? A gente estava até conversando ali fora sobre as pessoas confundirem a ida para um TikTok ou a ida para um Reels com entretenimento com o Murr, que não necessariamente é esse caminho. Você consegue explicar um pouco como você transforma essa parte analítica, toda essa parte de storytelling com dados em algo de entretenimento e uma pessoa que tem um nicho que às vezes é um pouco complicado. Na Hotmart a gente tem nicho de tudo, né? Marinha do Brasil, como criar galinhas. Como criar galinhas, como batizar calopsita. Maravilhoso. Batizar calopsita. Como essas pessoas nesses nichos mais complicados que não é um nicho que talvez uma dancinha não caiba podem gerar entretenimento? É, é bem isso, né? As pessoas entram nas mídias sociais sociais para se relacionar com outras pessoas em primeira instância, segundo a Global Web Index. Só que elas estão lá também para procurar inspiração, para procurar conteúdo e ver conteúdo das marcas ou seguir influenciadores está mais para baixo nesse ranking. Só que se a gente for colocar na prática mesmo, por que as pessoas entram nas mídias sociais? É por entretenimento. Ela quer passar um tempo, né? É óbvio que ela quer ver o que as outras pessoas estão fazendo, mas justamente porque ela está num tempo ali livre para fazer isso. Ou nem tanto, né? Porque a galera curiosa também quer saber o devido dos outros, independente de estar trabalhando ou não, né? É a globalização da fofoca. Exatamente. E aí, quando a gente começa a partir do princípio de conhecer bem o comportamento humano, que não vai mudar, né? Não vai mudar tão cedo esse comportamento, como é que eu uso esse comportamento ao meu favor? Então, se as pessoas estão entrando para passar um tempo por puro entretenimento, o que que de fato é entretenimento? Eu tenho que estudar isso. O que que é entretenimento? Não é humor. Não é só humor, né? Porque a gente pensa muito nisso, né? É humor e tal. Mas quando você vai num cinema assistir um filme de terror, entretenimento, quando você tá na Net Geo, lá e passa duas horas vendo os animais caçando um outro, entretenimento. O que que te faz passar duas horas vendo um documentário? É a estrutura da narrativa daquele negócio. É a tensão, tensão mesmo, né? Às vezes ele gera uma tensão em você, fala, será que vai acontecer? O que que vai acontecer? Então ele gera uma antecipação, uma tensão, ou gera um drama, ou gera alguma curiosidade, ele te mostra, tipo Breaking Bad, lembra Breaking Bad? que o começo do episódio mostrava alguma coisa que aconteceu no episódio, você fala, meu Deus, quem que morreu? Porque você vê uma poça de sangue assim na piscina. Aí você fica até o final para chegar realmente naquela conclusão. Então são técnicas de narrativa para chamar a atenção e para reter a atenção. E aí eu quero falar o seguinte, que para que a gente comece a dominar um pouco mais isso, a gente precisa sempre dividir o nosso conteúdo em três etapas. Atenção, retenção e interação. Então a gente tem que dominar essas três etapas. E aí, pensa comigo, você pode ter o melhor conteúdo do mundo, você pode ser o cara da NASA, você falou de calopsita e tal, de galinhas, mas você pode ser o cara da NASA, você fala, meu, o cara descobriu o novo planeta, ele vai contar isso no Reels. Se você não souber chamar a atenção no começo, as pessoas vão pular, porque elas não vão nem saber do que se trata aquele negócio, porque não me interessa. Então, a primeira coisa que você tem que dominar é chamar a atenção. É os três primeiros segundos ali, cinco primeiros segundos, você já tem que ter então técnicas de edição para que a pessoa já fale, opa, tem um negócio aqui. Ou seja, título, gancho, pode ser uma linha entre polêmica ou realidade, fato ou fake, você pode criar uma pergunta central que é uma dor de todo mundo, ou seja, pode ser com título ou pode ser começando pelo fim. Isso, e está começando, eu estou começando a ver cada vez mais gente aplicando essa técnica, né? Você começa já revelando um negócio e você fala, ah, mas como é que foi que a pessoa chegou ali? Aí você continua vendo. Então, são técnicas de edição para chamar a atenção. Aqui a minha calopsita chama Rambo. É, você fala assim, essa calopsita chama Rambo e ela fez esse negócio incrível, aí você continua o vídeo. E aí a segunda parte é a retenção. Então, chamei a atenção, aí eu vou para a retenção. O que significa retenção? Significa quantas pessoas começaram a ver o vídeo e quantas pessoas terminaram de ver o vídeo e quantos por cento elas assistiram o vídeo. E por que retenção é tão importante? Porque hoje a retenção é o principal sinal social que os algoritmos levam em consideração para entender se aquele conteúdo é relevante ou não para mais pessoas. Então, no caso do Reels, já está na documentação deles que eles só recomendam Reels para não seguidores quando esse Reels atinge pelo menos vinte e cinco por cento de retenção. Abaixo disso, eles nem consideram. Fala, meu, isso aqui já não vai entrar na recomendação. Se nem seus amigos querem te ver. Exatamente. Mas é exatamente essa afirmação. Porque primeiro ele distribui para quem te segue. E se nem quem te segue viu até o fim, imagina os outros. Ou seja, se você é um espantabolinho... Então, seu conteúdo é chato, você é um dos chatos. Caraca. Então, a retenção é muito importante. Só que aí, como é que eu faço para aumentar a retenção? Bom, você tem a técnica mais preguiçosa que é diminuir o vídeo. Que é assim, cara, corta respiro, corta tudo, resume tudo para em vez de um minuto e meio ficar com um minuto, em vez de um minuto ficar em 30 segundos. Ou seja, você aumenta a chance da pessoa chegar mais à frente. O que aumenta a chance dela passar dos 25% e dar o sinal que precisa. Então, você está usando o algoritmo a seu favor quando você começa a entender desse jogo. Você pode fazer transição, você pode fazer técnicas N. Aí, dá para ficar falando meia hora só disso. Em YouTube, uma coisa que a galera faz muito é ter uma variação de corte a cada 3 segundos, né? Que é uma coisa do cinema, inclusive. O cinema tem isso também, a cada 3 segundos muda o ângulo. Sim. Então, que é o que você perguntou, né? O que é o tal do entretenimento? São as técnicas de narrativa, de edição, tudo isso é entretenimento. Então, a retenção envolve muito dessas técnicas. Então, cada vez mais você estudar cinema é uma boa, porque tudo está caminhando para vídeo, 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 vídeo e cada vez mais a galera está com um pavio curto, né? O pavio curto e a paciência curta. Então, o vídeo é cada vez menor e mais rápido e tal e as pessoas hoje, em 30 segundos, a pessoa já pega e já vai para o final para ver o negócio. 30 segundos, né? Impressionante. E a gente tem a terceira etapa que é a interação. Então, lembra, atenção, retenção e interação. A interação, ela é importante porque você tem que fazer o tal do call to action. Só que o call to action, a gente sempre entende que é um saiba mais, compre agora, se inscreva. Não. O call to action é uma chamada para a ação, mesmo que seja dê sua opinião nos comentários. Fala para mim o que você acha sobre isso. Então, dependendo do momento em que você está na jornada do cliente, ou seja, se eu estou criando um conteúdo de vídeo curto para quem não me conhece, não é a hora de tentar vender alguma coisa. É a hora de fazer ela me considerar uma autoridade naquilo para ela continuar me seguindo e aí eu vou alimentando ela e vou nutrindo ela e vou amadurecendo ela e vou fazendo ela ter a consciência de que eu sou uma autoridade naquilo. Então, é a hora de você chamar a pessoa para a interação e não para ir lá para o landing page ou alguma coisa, senão você perde. Só que essa interação pode ser explícita ou pode ser implícita. Implícita é quando você, já no título lá da atenção, você já está fazendo uma pergunta que a pessoa vai querer responder no comentário. Então, você não precisou, no vídeo, parar e filmar e falar assim, então, qual é a sua opinião e tal, coloca aí nos comentários e tal, dá o seu joinha, dá não sei o quê. Por quê? Porque isso aí já deu 10 segundos. Ou seja, você diminuiu a retenção. Você jogou contra a segunda etapa. Então, é melhor masterizar o call to action implícito para você conseguir reduzir o tempo do vídeo. É um vídeo que a galera já vai olhar e fala, meu, a pessoa tem que comentar o negócio, ela já, pô, então é técnica, tudo é técnica. Por isso que eu falo para vocês, é sobre arte e ciência. Então, beleza, você tem que ter a arte, você tem que saber fazer ali legal, tem que ter um conteúdo bacana, você tem que se destacar, tem que ser diferente, tem que ter a sua própria linguagem. Mas, se você não entender essa estrutura e se você não começar então a entender cientificamente dessas técnicas, você não é nem escutado, você nem passa no algoritmo, então ninguém vai te ver, você pode ser o melhor artista do mundo, né? E até para a gente trazer um exemplo da vida real, né? A gente estava falando da Priscila Zillo lá fora, quando o mercado todo estava fazendo os lançamentos da forma tradicional, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo de vendas, ela falou, cara, e se eu fizer documentário? Tipo assim, e funcionou para caramba, né cara? Tipo assim, você conta uma história de um lançamento de uma forma completamente diferente, já nem é mais na mídia social, já é ali um vídeo longo dentro de um ambiente fechado, mas a gente percebe muito, cara. Tipo assim, existe um passo, né? A gente sempre conversou muito sobre isso, o Léo e eu, assim, existe um momento em que você meio que copia o que as pessoas estão fazendo, mas a partir do momento que você masteriza isso, você fala, beleza, agora eu vou meter o louco aqui da maneira que eu domino melhor, né? Esse rolê do TikTok, né? Trazer a resposta antes, lembra muito os fundamentos do jornalismo, né? Então, você primeiro faz a headline, você já conta o que aconteceu, depois vai destrinchando, e eu acho que é o, que os dados, eles vão sempre reforçando essa história que não tem que reinventar a roda, né? Tem que fazer uma comunicação clara, uma comunicação com entretenimento, e quando o Rafa comentou sobre esses testes, né? Que a gente tem que ter uma lógica de teste, lembra dessas pessoas que falam, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer isso, fulano de tal, tá fazendo tal estratégia, e vai pulando de galho em galho, não dá tempo de entender o porquê, por que que tá fazendo aquilo, qual que é o fundamento por trás daquele teste. É, porque tem que ser um teste científico, e testes científicos pressupõem consistência, então você não pode fazer um teste amanhã e concluir se deu certo ou deu errado, você tem que fazer aquilo por um período de tempo pra comparar períodos, que aí vem, já como você falou, coisas que já existem há anos, né? Análise Cohort, por exemplo, que é uma análise estatística baseada em safras de plantação. Ó, essa minha safra foi melhor do que a safra de 2007, que foi melhor que a 2008, então essa é a análise de safra. E o que que fez você ter uma safra melhor? Ah, quais são as variáveis que você testou pra essa safra? Ah, eu fiz um, coloquei lá uma vitamina na terra, eu coloquei uma irrigação diferente, eu coloquei isso e tal, então a safra foi melhor. Então você vai fazer um teste por safra, e não é um dia, é uma safra, então você teve um período. No caso até de teste de mídias sociais, vamos supor, horário, tem melhor dia, horário pra postar, né? Uma pergunta recorrente. Então você não pode postar amanhã, seis horas da manhã e se deu certo, opa, vou postar só seis horas da manhã agora daqui pra frente. Por quê? Porque aquilo ali pode ter sido uma exceção. Ele iria bem em qualquer horário, porque o conteúdo foi fantástico, né? Bom, pra você realmente concluir, você tem que fazer seis da manhã, seis da manhã, seis da manhã por uma semana, e na outra semana sete, 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 sete da manhã, na outra semana oito, 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 dois meses depois, você testou vários horários, consecutivamente sete dias em cada um dos horários, aí você elimina os tais outliers, as exceções, você fala, ah, isso aqui teve um pico, mas ó, só teve um pico naquele da seis, então ele foi uma exceção, o resto, a sete foi muito melhor do que a seis, então vamos decidir agora a sete, então faz muito mais sentido. E o lance da Priscila que você falou, e eu queria fazer esse comentário aqui, vocês já assistiram Matrix, o de 1999, assistiu? Tem muita gente hoje que não viu, então eu pergunto porque muita gente quer saber, você que está aí assistindo, você assistiu ou não Matrix, coloca no comentário, porque muita gente não assistiu, e eu falo que é obrigatório, porque ele não é só um filme, entretenimento, ação e tal, ele realmente foi disruptivo na indústria do cinema, mas a lógica por trás do filme que é muito legal, por quê? Porque ali a conclusão é, você tem um personagem que é o Mr. Anderson, ele está no mundo atual dele, certo? E aí ele recebe um chamado, recebe um chamado de quem? Do Morpheus, que naquele momento faz o papel de mentor, e aí ele aceita ou não aceita o chamado, que é aquela clássica pílula azul, pílula vermelha, então ele aceita entender o que é esse mundo novo, chamado Matrix, e ele entra nesse mundo novo, só que ele entra no mundo novo sem entender de fato a lógica desse mundo novo, ele começa a tentar replicar o que o Morpheus está fazendo, o Morpheus vai lá e pula do prédio, fala, pula do prédio, aí ele vai lá e pula do prédio, tenta fazer igual, mas o que acontece? Ele cai de cara no chão, aí ele vai lá lutar com o Morpheus, o Morpheus faz os golpes, vai tentar e não consegue, porque ele está só copiando, algumas coisas funcionam, porque se ele copiar exatamente igual, vai funcionar, mas ele não entendeu ainda a lógica, ele não masterizou, agora no momento que ele começa a entender a lógica, ele começa então a subverter as regras, então olha só que interessante isso, quando você entende a lógica, você subverte a tal da fórmula, você subverte a tal da regra, porque se tem uma regra, porque ninguém sabe da lógica, ninguém consegue entender a lógica, então você não precisa entender nada, cara, segue o que está aqui para você não fazer cagada, mais ou menos isso é a regra da sociedade, segue isso aqui para você não fazer cagada, quando você entende a lógica, você subverte as regras, porque aí você começa então a criar as suas próprias regras, dentro das leis universais, no caso do filme, ele começa a desviar de bala, ele começa a mudar o cenário, e ele começa a parar a bala e fala, pô, agora eu voltei transformado como o Neil, e aí ele não é mais o Mr Anderson, ele volta de outra forma, isso tudo é baseado na jornada do herói, são três atos, o mundo atual, o mundo novo e a transformação, isso cara, é uma puta lição para a criação de conteúdo, é uma puta lição para a estratégia, você tem que tirar o seu consumidor do mundo atual, ele não sabe que você existe, ele não sabe que existe esse curso seu, ele não sabe que você existe, ele não sabe que existe esse mundo novo, então você tem que fazer o chamado, ele tem que descobrir esse novo mundo, e ele é testado nesse novo mundo, em primeira instância ele vai fazer, sei lá, a sua aula, e não vai sair praticando aquilo e masterizando aquilo e tendo a transformação, ele tem que ter a repetição, ele tem que conseguir entender, você tem que fazer ele praticar, depois ele volta transformado sendo o seu promotor do negócio, sendo o seu promotor do curso, o seu promotor de alguma coisa, só que você tem que fazer ele chegar até o final, tem que se comprometer com isso, porque o que mais tem é o vendedor que só promete e vende, mas não tem o resultado, não, e ninguém tem o resultado com aquilo, ou faz promessas infundadas que só manipularam a pessoa para comprar, então a Priscila, cara, ela virou o new, ela virou o new, cara, tipo assim, ela já entendeu como é que funciona a parada, ela entendeu a lógica, e para quem é da turma de marketing mesmo, mais raiz, fundamento, pô, televisão está há quantos anos que vieram da televisão, se quisesse hoje, estaria muito melhor que qualquer creator, porque o cara já entendeu dessa lógica do entretenimento, lembra, de banheiro do Gugu a famosa do Faustão, cara, o que a gente mais vê depois do Felipe Neto não é banheiro de Nutella, é repetir a fórmula que foi lá atrás. Não, e tanto que assim, no Fire do ano passado, teve uma palestra do Otaviano Costa, né, e a galera ficou surpresa, que a palestra foi incrível, e o cara, mega entertainer, a gente falou, gente, o Otaviano Costa está na TV, faz mais de 20 anos, esse cara sabe como entreter, gente, né, então, e o que você falou, jornada do Deorói, faz quantos anos não existe jornada do Deorói, sei lá, 100 anos, 100 e poucos anos, de quando? Também não sei, não me lembro. é muito doido, então assim, é entender novas formas de fazer o que funcionou sempre, né, sim, é muito doido. Uma dúvida que eu tenho, não sei como vai ser sua resposta para isso, mas normalmente quando a pessoa está tentando fazer as coisas ali numa rede, elas não estão funcionando, quanto por cento você acha que é culpa da pessoa e quanto por cento você acha que é culpa do algoritmo? Olha, eu falo para você que o algoritmo, ele só replica o comportamento das pessoas, tá? E isso é ruim, inclusive, e por isso que a gente vê tanta besteira nas redes sociais, não é? porque quem está colocando a besteira lá não é o algoritmo, o Facebook não cria um conteúdo, o Instagram não cria nada, quem cria são as pessoas e quando a gente entra no TikTok, tem muita gente que tem preconceito com o TikTok, por quê? Ah, eu entro lá só tem besteira. Cara, é o reflexo da sociedade. Você vai para a televisão e olha só besteira também, você vê na sociedade o que mais chama atenção? É morte, é o fulano, é fofoca, não sei o quê. Então assim, você não vai mudar a sociedade. Talvez tenha países com uma cultura melhor e outra cultura pior, né? Você pega no caso da China, o governo chinês interfere naquilo que o algoritmo entrega para o cidadão. Então lá não tem tanta besteira. No TikTok lá só parece coisa de educação, ou seja, eles estão preparando o cidadão para ser melhor no aspecto pelo menos intelectual, né? Em vez de queimar o seu neurônio de alguma forma. Mas para o resto do mundo o TikTok fala manda aí que a gente vai se sobrepor a todo mundo. Mas o fato é, o algoritmo, gente, ele é reflexo do comportamento humano. Então assim, o que o algoritmo entrega? Aquilo que o humano deu sinais de que é interessante. Então ele não toma uma decisão sozinho do que é bom e do que é ruim. Ele precisa do ser humano para dizer o que é bom e o que é ruim. Então ele só tem uma lógica ali de falar assim, em termos de pontuação, né? Deixar claro, por exemplo, no Instagram. Vamos explicar o Instagram. Quando você faz um conteúdo no Instagram, ele primeiro entrega para uma amostra estatística dos seus recém-seguidores. E por que os recém-seguidores? Porque sucesso do passado não garante sucesso do futuro. Um perfil pode ter mudado o seu conteúdo, pode ter mudado a sua linha editorial, pode ter mudado tudo. Então os recém-seguidores são sempre o melhor termômetro. Faz sentido, não faz sentido? Os recém-seguidores sempre são o melhor termômetro se aquele perfil continua relevante. Porque se o cara acabou de entrar e ele continua interagindo, ele continua dando sinais sociais, pô, esse perfil continua relevante dentro da rede. Então ele sempre entrega primeiro para os recém-seguidores. Esses recém-seguidores, eles dão sinais de atenção e de retenção. Like, comentário e tal e a retenção em si. Passou pela pontuação que é o mínimo, por exemplo, 25% de retenção, teve uma taxa de compartilhamento acima da média e tudo, ele então começa a distribuir para não-seguidores. Ele começa então a recomendar aquilo para mais pessoas. E por quê? Porque eles querem reter as pessoas na rede. Para quê? Para entregar mais anúncios. Concorda comigo, se você entrasse no Instagram e só tivesse coisa que você não gosta, você não entraria mais. E então eles prezam pela experiência do usuário. Então o algoritmo não é o vilão, o algoritmo está trabalhando a favor da experiência do usuário. Então é melhor que você entre no Instagram e só ter coisas legais do que você entrar toda hora e só ter propaganda ou só ter coisa ruim. Então você entra e ele fez essa curadoria com base nos sinais das pessoas. Quando isso vai, de fato, para novos não seguidores ou para mais seguidores, imagina, assim como aqui, a gente está vendo aqui no círculo, imagine aí o turma dentro de casa, o tal do ripple effect, o efeito de onda. Você joga uma pedrinha no lago, ele bate e faz aquelas ondas. Então você tem aquele epicentro e tem as ondas. Então o epicentro são os recém-seguidores. Deram sinais, ele expande. Essas pessoas que ele expandiu têm que dar os mesmos sinais. Se der os mesmos sinais, ele expande mais uma camada. Senão ele para ali. Então ele para ali e ele não distribui mais. Então às vezes você tem um núcleo, você fala, comprei engajamento, entendeu? Fala, fiz panelinha de engajamento, só para fazer esse núcleo ser mais interessante. Mas não vai muito para frente. Não vai reverberar. Não vai reverberar da forma como vai, né? Então ele é só um reflexo do comportamento das pessoas. Por isso que é tão importante você masterizar essa ciência, entender sobre isso. E aí só para dar um ponto final nessa história, por isso que você tem que tomar muito cuidado em comprar seguidores, em fazer sorteios cuja mecânica me siga para concorrer a alguma coisa, é fazer collab com algum perfil que tem muito seguidor só porque tem muito seguidor, mas não tem nada a ver com o seu público. É você, por exemplo, apertar o botão turbinar e adquirir seguidores que não engajam. Convertem, mas não engajam, a gente pode falar um pouco disso depois. Tem várias situações, tipo, querer viralizar. Querer viralizar, gente, é uma armadilha, né? Porque geralmente viralizar significa que você estourou a bolha, né? O termo que a galera usa, ah, estourei a bolha. Gente, estourar a bolha significa que você atingiu gente que não é o seu público ou algo, certo? Isso não é bom, isso não é bom, porque as pessoas vão começar a te seguir pelos motivos errados, porque viram você dançando, gostaram de você, viram, sei lá o quê, e aí quando amanhã você faz o post falando da calopsita ou de como criar a galinha, não, mas eu não segui você por causa disso. É. Eu segui você porque eu achei você engraçado que você fez uma brincadeira, um meme, me tornou uma brincadeira, e aí eu não vou interagir. Se eu não interajo, eu não dou sinal social, então o algoritmo não distribui. Ou seja, né, por exemplo, a gente estava recentemente no mesmo evento em Salvador, um evento para 700 empreendedores. Beleza. Palestra em evento, sempre que você sai, você tem ali um volume de novos seguidores. E a gente estava falando de empreendedorismo, então se eu saio do evento, ganhei 100 seguidores novos, só que eu comecei a postar, sei lá, café. Essa galera não vai engajar com isso. E aí a culpa não é que o algoritmo não vai me entregar depois. É porque eu estava falando de empreendedorismo, atrair pessoas pelo assunto de empreendedorismo, mas na hora que elas começaram a me seguir, elas viram café, elas falaram, não quero saber de faturar mais na minha empresa. Vou deixar mais prático isso aí. Quando você segue alguém, e aí a turma que está em casa, assistindo, que está no trabalho, pensa comigo. Quando você segue alguém no Instagram, o conteúdo desse alguém não aparece imediatamente para você? É impressionante, né? Você fala, acabei de seguir, já apareceu o story, aparece no feed. Ou seja, o Instagram está testando a sua afinidade com aquele perfil. Você já entra no perfil com 10 de 10. Então, quando você saiu do palco, as pessoas te seguiram, essas pessoas entraram com afinidade 10 de 10. O Instagram vai testar a afinidade dela por alguns dias, mais precisamente por 7 dias. E aí você faz o post do café no dia seguinte. Aí ela vai lá e recebe aquele post do café, porque se a afinidade dela está 10 de 10, ela recebe o seu conteúdo. E ela olha o café e fala, não, isso aqui não me interessa. Ela não dá um like, não comenta. Ela não tem motivo, inclusive, né? Para compartilhar com ninguém o seu café. Não tem por quê? Aquilo não é útil, aquilo não tem nada, né? Para compartilhar. Então, a afinidade dela cai para 9, porque ela não deu os sinais. Aí no outro dia, você foi lá e postou de novo o café. Agora você postou o yoga que você estava fazendo, sei lá. Aí a afinidade dela cai de 9 para 8. E assim vai. Supondo que um dia você fez algum post, outro, beleza, mas na grande maioria das vezes você está criando alguma coisa que não gera identificação nas pessoas. E aí sete dias depois o Instagram passa a régua. Qual é a afinidade dessa pessoa com o perfil do Cleito? É mais perto de zero ou é mais perto de 10? Bom, se é mais perto de zero, eu vou parar de entregar o conteúdo do Cleito para ela. Por quê? Porque eu tenho outros conteúdos aqui melhores para reter essa pessoa. O que não falta é conteúdo lá dentro do Instagram, né? Então ele fala assim, cara, eu vou olhar no meu bolsão de conteúdo, o que eu posso entregar no lugar desse aqui para manter ela tendo uma boa experiência. Então, apesar dela ter te seguido, ela não recebe mais seu conteúdo ali para frente. E é o que mais acontece. Você vê grandes players, experts, inclusive, com grandes números de seguidores, mas você vai ver o alcance e o engajamento está cada vez menor. E por quê? Porque vai se tornando muito popular, esse é um risco, né? Se torna muito popular, vai em podcast qualquer. Então assim, é uma armadilha. Viralizar. Por exemplo, pô, aceitei aí num podcast super popular que não tem o meu público-alvo. Eu vou atingir, tipo, uma pessoa que não tem nada a ver com, nem se interessa por marketing, por mídias sociais e tal. Eventualmente, ela vai me seguir. Porque de repente eu falei alguma coisa e ela gostou do que eu falei, sei lá, nossa, essa pessoa é legal. Só que isso prejudica depois. Você ganha seguidor, você infla o ego, aquela vaidade, pô, está ganhando seguidores. Só que você vai ver na prática mesmo, cara, todo dia você está sangrando, 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 sangrando. Muito interessante essa ideia de tomar cuidado, né, com o viralizar, né? Isso é bem legal. Rafa, quem quer saber mais sobre as suas dicas, saber um pouco mais da Emelabs também, onde te procurar, onde te buscar nas redes sociais? Hoje eu estou em todas as redes, Rafael Kizo, Kizo com K-I-S-O, e a Emelabs é social Emelabs, Emelabs lá no Instagram, também está no YouTube e tal. Todo mundo, a gente cria conteúdo todos os dias lá e tal, mas conteúdo de valor mesmo, que ensina, que dá essas dicas, que mostra essas lógicas, então podem seguir a gente em qualquer lá. E também convido a galera para escutar o meu podcast, porque no Papo Social Media Emelabs, que a gente está lá no Spotify, está no YouTube também, a gente tem um papo assim inteiro, de 40 minutos, todos os episódios são assim, essas lógicas e tal, mas cada episódio tem um assunto diferente e vai de viralização a como lidar com comentários negativos, entendeu? Maravilha, é sempre bom receber pessoas assim, tão competentes para sentar com a gente e ter uma aula, né cara? Se um episódio de podcast assim, imagina a palestra do Rafael Kizo no Fire. Aí ó, fica aí. Como que são também os episódios. Fica o autoconvite aqui então. É, do seu podcast. É por isso que o Hotmartcast é o lugar onde a gente traz aqui grandes histórias por trás de grandes ideias e você é uma pessoa que tem grandes histórias, grandes ideias e é uma inspiração para as pessoas seguirem em frente na criação de conteúdo delas. Fico contente, honrado com isso. Muito obrigado por ter vindo aqui, Rafa. Obrigado eu. Obrigado, valeu turma e até o próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.